o papai e eu não lembro papai e você viu e quem tava aí e um cara aí onde é que ele tava e aí o que é o que quer ficar guardado Quer ficar guardado? Não, não estou. Hum? Já estou onde eu estou. Está deitado aqui. Achei que estava na Santa Maria. Saiu que estava na Santa Maria? O que você estava fazendo lá? Estou beijando. Estou beijando. Oi? É? É? Boa noite. Oi. Boa noite. Onde eu estou? No consultório do médico. Oi? Estou sonhando mais. Estou sonhando mais? Estou sonhando mais. Estou sonhando mais. Estou sonhando mais. Estou sonhando mais. Você sabe quem sou eu? Ei? Não sabe não? Estou sonhando mais. Estava jogando. Estava jogando. Estava jogando? Estava jogando? Estava jogando? Onde? Não entendi. Não entendi. João? Não entendi. E aí, tá bem? Não entendi. Oi? Tá bem agora? Não entendi. Tá o quê? Não entendi. Eu tô cansado. O exame. Por quê? Hidoscopia. O que? Oi? Tudo curto. Pulou. Pulou? Pulou onde? Na água. Na água? No. Hum? Pulou... Pulou? Pulou onde? O que é você? Papai. Não lembro do papai. Hambúrguer. Hambúrguer? Cadê o hambúrguer? O que é isso? O que é isso? Onde? Aqui? Não tem nada não. Cadê a sala? Uma sala aqui. Cadê a sala? Uma sala aqui. O que? Quem que sou eu? Não sei. Não sabe não? E teu pai quem é? Quem que é teu pai? Não. Nem meu nome? E a tua mãe? E teu cachorrinho? Como é o nome dele? Qual que é? E a tua mãe quem é? Veja o pau. Como é o nome da tua mãe? Não conheço. Você não conhece não? E o teu pai? E meu nome, andere vamos pro. Eyo e tua irmã? E a tua mãe? E a tua irmã? Pai a tua irmã? E a tua irmã? E a tua irmã? Coca Carne Olha que você me olha Você lembra? Não sabe Quem quer ter o melhor amigo? Sabe quem tem o melhor amigo? O que você gosta de jogar? O que é isso? O que é isso? O que é?